Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Benita, sou alemã e moro na Alemanha. Eu recebi muitas mensagens no meu Instagram e pessoas estão pedindo para reagir a alguns vídeos do Big Brother Brasil e penso que esse vamos fazer hoje. Aqui na Alemanha temos também Big Brother, mas não estou assistindo muito aqui, eu sei o conceito e eu entendi como funciona. Então penso que está a mesma coisa no Brasil, mas vamos ver o que vai acontecer. Se você ainda não, siga-me no meu Instagram, meu nome lá está viva.alemanha e vamos continuar com o vídeo. Eu recebi alguns vídeos e vou reagir, o primeiro vídeo eu vou começar aqui, aqui tem o meu laptop e vamos ver. É bagunça? É briga? Quer ver? Treta? Quer ver? Eu quero que você fale aqui. Isso gente, ela está com a iva. Quer ver? Treta, né? Quer mexer com a pessoa errada, né? Então vamos ver. Vamos ver. Mas essas são as coisas das outras pessoas? Eu pensei no começo que ela está removendo as coisas dela, que ela não gosta mais alguma coisa. Mas ela está usando as coisas das outras pessoas. Não, 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 não tenho medo de homem. Quer mexer na minha coisa? Eu vou pagar o chão e vou mexer na minha escola. Olha aqui, olha aqui. Eu faço questão. Eu faço questão. Eu faço questão. Eu faço questão. Tudo. Tudo. Eu faço aqui. Eu tenho que arrumar. Oh oh. Agora vai ter problema. Tudo. Tudo. Você vai imaginar. Mentira. Mentira. Foi lá? Foi lá. Foi lá. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Oh oh. Gente, responde. O que foi? Essa filha da... É louca. Nossa, velho. Eu vou pegar a bala dela e vai jogar tudo na piscina. Oh oh. Eu penso que isso é uma revanche. Revenche. Mas... Eu penso que isso é difícil viver com pessoas que você não conhece em nenhum lugar, mas... Foi um pouco intenso. Olha que vaca, mano. Olha lá, olha lá. Olha que menina doida. E ela? O que ela está dormindo lá? Ela não mexeu, velho. Não mexeu, não viu nem do cabelo. Não me dá. Não, olha a mão. Se tu tem um problema na cabeça, ninguém tem, gurinha. Não tem problema. Igual vocês, seus otários. Cara, passei todas as minhas roupas, velho. Tava tudo dobrado. Nossa. Ai, caiu! Caiu, bonitão. Ai, Fernanda. Olha, olha aqui. Ela está me agindo. Oh oh. Deixa eu continuar. Eita. Eles foram muito, muito com raiva dela. Mas podia entender porque ela fez primeiro, mas... Meu Deus, esses gente são loucas. Então, gente. Vamos para o terceiro vídeo. E... Vamos ver. E... Vamos ver. Não, César. Foi um erro. Foi engano. Pode ficar tranquilo. Não, mas vamos tirar. Não, se tirar também não tem problema não. Foi sem querer. Vamos perceber que foi sem querer. Então, ele está chorando porque ele está fazendo comida errado? Hum... Que drama, gente. Que drama, gente. Que drama. Mas pensa que esse está... Big Brothers, hein? Esse é sobre drama todo o tempo. Mas... Ok. Não vou comentar mais sobre isso, mas... Então, vamos assistir o último vídeo agora. Estou muito curioso. Vamos ver. Eu acho que algumas pessoas que estão participando no Big Brother, elas estão um pouquinho doidas depois. Mas... Talvez... Porque isso não está normal. Tenho medo dela. Eles estão sentando neste... Caixa de um... Galinho? Ou o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? Meu Deus. Estou sentindo ruim porque este menino tem que sentar lá, ele não pode correr e ele tem que escutar, ela que está cantando muito ruim. Que língua é isso? Eu acho que eu sei que ela está cantando, não sei se existe o nome da canção, mas pense primeiro que está em outra língua, mas penso que não existe essa língua, não sei. Eu penso que ele está muito feliz. Então gente, esse é isso para hoje, se você gosta de reagir a esses vídeos, por favor, escreva mais ideias nos comentários ou manda um link para me dar um vídeo no meu Instagram. Eu vou ver, talvez posso reagir para outros vídeos ou pelos outros temas. Eu penso que está muito engraçado e muito divertido. E muito obrigada por assistir e por favor se inscreva no meu canal e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!